E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aí de My Summer Car, galera! E manos, hoje a gente vai fazer finalmente a instalação aí do motor no nosso carro. Manos, acho que vai ser top, vamos dar o primeiro rolê hoje. Mano, o motor só tá esperando ali ó, pra entrar no carro, se liga. Motorzão tá aqui, já vou pegar a girafa e vou colocar pra fora. Mano, velho, isso é louco, mano. Tá top demais esse motor, uma pena meu carro tá todo amassado, mano. Mas isso daí a gente vai dar um jeito ainda. Bem, olha só galera. Mano, muito top, velho. Deixa eu tirar aqui a vãzinha desse lugar aqui, que tá atrapalhando. Vamos tirar a vãzinha daqui. Vamos dar o primeiro rolê com o carro pra testar. Quero só ver, mano. Mano. Jure pra você que eu achava que a vãzinha tava ligada. Ela tava fazendo barulho, velho. What the fuck, velho. Eu, hein. Mas não tava ligada e eu não tava conseguindo passar a marcha. Eu falei, pô, ferrou. Será que bugou o jogo? Será que meu volante desconfigurou? Mas não, era só bug mesmo. Aí, coloquei o carro, o avanzinho um pouco pro lado aqui. Pouca coisa. Eu, hein, mano. Tomei um susto daqueles, galera. Vamos já posicionar o carro aí, mano. Mais ou menos na direção que eu quero. Arreitar o carro aqui, né. Mano, eu vou ter que trocar esses pneus, velho. Eu vou colocar os pneus de corrida nesse carro. Eu acho que eu já vou fazer a troca. Que como a gente vai testar... Ei, caraca. Como a gente vai testar o... O turbo. A gente vai precisar de aderência. Então, eu vou colocar o pneu de corrida. Boadão. Vamos ver o negócio aqui, galera. Que horas são? Ah, tá tarde. Eu vou ter que passar no mecânico. Que eu ainda vou encher o nitro. Que eu também quero testar o Satsuma com o turbo. E com o nitro. Vai dar B.O. Mas... Quero testar, velho. A gente tá aqui pra testar, velho. Vamos lá. Eu já vou colocando aqui, galera. Ah... É... Já vou colocando as rodas de... Esqueci o nome, mano. Caraca. Nossa, tá tudo tão feio aqui dentro. Ah, tá. Tem isso daqui. Já vou colocando o pneu slick no nosso Satsuma. E, velho, cadê minha maletinha? A gente tá aqui dentro. Ah, ainda bem. Saiu uma nova versão do mod aí, do turbo, galera. Pra quem não sabe, é um mod, né, galera. E, mano... É... Agora o turbo tem que ser comprado no fletare, velho. Só que como eu já peguei aqui o... O... O mod lá... Ou, como eu já peguei o turbo lá no lixão, antes de sair essa atualização. Eu nem atualizei, não. Porque vai que bug eu tenho que comprar, tá ligado? Aí... Eu, hein, mano. Mas digam aí nos comentários se vocês querem que eu atualize. Que aí eu deixo atualizadinho, tá ligado? Eu tenho dinheiro aqui. Deve dar pra comprar qualquer coisa. Acho que deve, velho. Aí. Vamos ver como é que tá o gasto das rodas lá, galera. De corrida. Que, mano, eu tô... Eu tenho que colocar certinho pra não fazer merda. 69%, 67%, 30... Mano, tá tudo gasta, velho. Eu acho que eu vou colocar as melhores na frente mesmo. E é isso, velho. Pro carro tracionar mais. Mas eu podia colocar as melhores atrás também. Pro carro... Não sair de traseira, né? Né, velho. Acho que eu vou tentar colocar... Colocar as melhores atrás. Pro carro não sair de traseira, ó. Essa daqui é uma das melhores. Vou colocar atrás. Roda de... Eu acho muito massa essa roda, mano. De... Essa rodinha aqui, ó. Isso é louco. Tomara que os doidão estejam na cidade hoje. Pra gente tirar um racha com eles, hein? Satsuma Turbão, hein, velho. Aí sim, velho. Nossa. Meu carro pode tá amassado. Mas vai ser louco, hein, galera. Vamos abaixar o carro aqui e partir pro outro lado. Aí, galera. Pneu slick colocado. É isso aí, hein, galera. Agora vamos tirar isso daqui. Bem, galera. Tá na hora... Da gente colocar o motor no carro, mano. Só bora, velho. Coração do carro vai ser colocado, velho. Carinha andando de barquinho lá. Só olhando o que eu tô aprontando aqui, pá. Meu Deus, a gente ainda vai ter que regular esse motor. Talvez, eu não sei se vai... É. A gente não sei se vai dar pra sair com o carro hoje. Mas... A gente vai ver, velho. Tem que regular, colocar os fluidos. Vai demorar um pouco. Aí, sim, hein, aí. Qualidade. Caiu a peça do turbo aí, velho. Depois a gente coloca. Aí, galera. Agora é só para afusar ali, hein. Vamos ver. É 11 mesmo? É. Chave número 11. Só que não foi. Aí. Beleza. Motor instalado no carro. Já quase. Aí, já era. Vamos colocar as almas cinéticas agora. O semi-eixo. Vamos colocar tudo, galera. Faltar só para afusar o semi-eixo, já. Pegar aqui chave número 9. Beleza. Bem, eu vou pôr para fazer umas salsichas aqui. Que a gente vai precisar, né, velho. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui não tem. Ah, tem sim. Não, na verdade, isso daqui eu vou deixar para a vovó. Eu tenho que ter aqui na geladeira, ó. Aí. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ir fazendo. Agora eu vou pegar a chave número 7 aqui, ó, galera. Para a gente colocar o negócio ali do... Do fluido de embreagem que eu tirei, né, velho. Bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixar bem parafusado, para não ter vazamentos. Suave. Vamos pegar agora as partes do radiador. Cadê? Aê, foi colocado, galera. Vamos colocar esse intake aqui de novo. Aê. Agora não vai cair. Já podemos soltar o motor aqui. Mas, na verdade, eu não vou fazer isso, velho. Eu vou puxar para cima. Para me ter um pouco de acesso à parte de baixo do carro. Aproveitar que essa girafa é um pouco forte para caramba. E aguenta puxar o carro todo, assim. Já aí eu vou... Eu tenho que colocar o negócio da marcha lá que eu tirei, velho. Bora. Aê, assim tá bom, eu acho. Vamos ver se tá pronta a minha comida. Aê, tá pronta, galera. Eu vou mandar para dentro já, ó. Só para tirar o estresse aqui, suave. Desliguei o fogão. Deixa eu preparar mais, né, galera. Porque, velho, nesse vídeo provavelmente a gente vai precisar. Vamos lá. Deixa eu ligar de novo o fogão aqui, hein. Já era. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, galera. A parte do câmbio que eu esqueci foi essa daqui, ó. Que eu esqueci não, né. Que eu retirei e tenho que botar de novo. Vamos chegando aqui, ó. Para baixo do motor. Aê. Pegar a primeira chave aqui, eu acho. E vamos parafusar. Cadê? Ó, bem ali, ó. Meio difícil de ver. Mas tem três parafusinhos muito importantes aí, ó. Aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar mais. Ai, meu Deus. Não buga, carro. Aê. Eu acho que são só esses dois parafus... Três parafusinhos, ó. Já era. Agora a marcha tá conectada. Beleza. Vamos levantar aí. Vamos abaixar o carro agora, né. Bem, abaixei mais ou menos a girafa aí. Vamos ver como é que tá a comida aqui. Aí, tá pronto. Guardar na minha mochila. Desligar o fogão. Bem, galera. Vamos agora tirar a girafa aqui do motor. Já foi útil, já, para o que a gente queria. Ai, essa girafa é muito difícil de botar. Dá até dó de tirar do motor isso, velho. Bora. Aí, caiu, suave. Colocar a girafa aqui, ó. Beleza. Vamos começar a colocar os fluidos, galera, agora. Eu vou colocar óleo no motor. Ainda bem que a gente tem umas garrafinhas aqui. Tomara que não vaza, hein, galera. Vamos ver se tá tudo certo, velho. Essa garrafinha deu, da hora. Vamos ver se tá vazando aí. Parece que não temos os osamentos, por enquanto. Já vamos botar o fluido de radiador também. Nossa, tem uma garrafinha de óleo aqui, ó. Caraca. Garrafinha de óleo eu tenho bastante. Eu nem preciso comprar mais, hein, galera. Fluido de radiador eu tenho também. Tem uma ali jogada que eu vi. Vamos ver se vai dar, né. Vamos encher isso daqui. Deu pra encher suave. Quer dizer... Acabou? Acabou. Mano, não encheu suave não, velho. Faltou uma gotinha, velho. Na moral. Ai! Essa moto me atrapalhou. Vamos queimar isso daqui. E vamos botar o resto daquele outro galão ali, ó. Porque não encheu tudo. Ficou faltando uma gotinha de nada. Olha só. Vou só encostar aqui e vai encher, ó. Aí. A gente tem que comprar mais um galão desse, hein. Pra deixar aqui em casa. Vamos colocar aí, ó. Fluido de... Radiador... Ou... Fluido de... É... Embreagem e freio, né, galera. Já aproveitamos pra encher o do freio, que deve estar gasto também. Vamos ver. Faz muito tempo que eu não troco, né. Vamos ver se o fluido de freio... Ó. Fluido de freio tava zoado, hein. E a gente precisa de freio aí pra... Pra parar o turbão, mano. Como é que para o turbão sem freio, né, velho? Aqui também tava faltando. Ixi, acabou? Acabou não. Aí. Fazia muito tempo que eu não trocava o fluido de freio, galera. Por isso que... Que... Tava gasto, assim. Agora só falta de embreagem aqui. Ó. De embreagem acabou mesmo, porque, né... É, acabou isso daqui também. De embreagem acabou mesmo, porque eu deixei razar quando eu tirei o motor. Ainda bem que a gente tem vários aqui em casa. Encheu. Espero que não esteja vazando. Suave. Bem, vamos pegar uns negócios aqui que a gente tem que pôr no carro, ó. Filtro de combustível que eu tirei. Várias preparações antes de ligar o carro, né, galera? Ó, o filtro vem aqui. Pegar a parte elétrica ali também, né? Que tem... Que ligar as velas. Aê. Agora, bora lá, mano. Pegar aqui, ó. Chave número... 7... 8, na verdade. Só para afusar essas coisas. Já era. Agora, galera, a gente vai botar a bateria, velho. Deixa eu pegar aqui. Essa é a bateria que eu tirei, eu acho, se eu não me engano, né? Vamos botar aqui. E a gente vai ter que fazer a ligação no starter do carro de novo. Então, vamos pegar aqui a chave número 7. Nossa, mal demora, né, galera? Para dar partida nesse motor, velho. Não vejo a hora de dar partida no motor. Aê. Bora pegar os fios lá, mano. Aqui, velho. Ainda bem que esses fios não acabam, né, velho? Senão, já teria acabado. Vamos ligar aqui. Já era. Eu acho que é só isso, mano. Quando você troca de motor. Parafusar aqui, ó. E agora, parafusar a bateria, velho. Vamos ver se essa bateria tem vida ainda. Meu Deus, eu acho que eu preciso parafusar o neutro primeiro. Primeiro, não sei. Meu Deus. Negativo primeiro. Ah, não deu choque e está suave. Mas eu não sei se deu certo aqui, galera. Não sei se a bateria está viva, tá ligado? Vamos tentar dar partida no carro. Porque eu acho que eu não esqueci de nada. É, a bateria está viva. Vamos lá, vamos lá. Ó, o motor girou. Ligou, galera. Ligou o turbão, galera. É agora, velho. Ó. Mano. O turbão está ligando. Está da hora o barulho, hein, mano. Mas está também só na... Meu Deus. Está fazendo algum barulho estranho ou não? Acho que não. Está só no coletor, mano. Mas daqui é meu step, galera. Vou colocar ele aqui. Pelo menos o carro ligou. Vamos colocar o carro para dentro da garagem, que ainda tem coisa para a gente fazer, velho. Vou fechar aqui. Está mó alto o barulho. Eu, hein, mano. Ó. Ó. Supercharger está como? Vamos ver se está tudo funcionando. Vou colocar o carro dentro da garagem aqui. Suave. E deixar ele esquentando aí, né, galera? Vamos deixar ele esquentando. Que a gente vai dar rolê com ele hoje ainda. Cadê? Vou roubar um pouquinho de combustível do Otemon hoje, velho. Para botar nele. Mano. Que que eu ia fazer? Lembrei. É. Colocar o escapamento do carro. Está mó barulhento, velho. Só o cano está mó barulhento. Vamos lá. Essa parte é difícil de colocar, hein, galera. Está louco. Caraca. Está difícil mesmo de colocar. Nossa, velho. Negócio não quer entrar. É, galera. Esse negócio aqui não quer entrar, não, velho. Na moral. Estou quase desistindo. Isso é louco, velho. Eita, poxa. Ficou preso de alguma maneira aqui, velho. Aê. Vai, vamos ver se entra de alguma maneira aqui. Está difícil, galera. Olha, não quer, velho. Eu estou indo aqui colocando a posição certa, mas não vai, velho. Tá, deixa assim por enquanto. Acho que eu vou ter que dar um save no jogo mesmo. Deixa eu já desligar o carro, né, mano. Já que não está... Vou ter que salvar o jogo. O carro vai esfriar mesmo. Vamos desligar aqui. Bem, eu vou colocando enquanto isso as peças que eu acho que vão encaixar, né, mano. Bora botar e espalhar a lama toda amassada aqui. Só bora. Nossa, e também está como. Não está querendo ir. Vamos lá. Aê, ele foi, hein. Parafusar ele rapidão aqui. Ai, ai. Tudo que eu quero é andar de sátima, velho. Ainda tem que regular o motor. Beleza. Por enquanto, eu não vou botar o capô, porque eu acho que tem que regular o motor ainda. Só vou tentar encaixar de novo esse... Esse cano de exhaust aqui, velho. Ah, ele não está indo mesmo, galera. O problema é que se eu der um save eu vou perder minhas salsichas, velho. Não quero perder as salsichas, tá ligado? Putz, velho. Vamos dar uma reguladinha no carro com ele sem cano de escape mesmo. Ó, temperatura está ok. Vou ligar aqui o mod de ver a potência, galera. E a gente vai tentar extrair o máximo de potência, velho. Com ele assim mesmo. Apertar aqui, ó. Aí. Está vindo 56 cavalos. Está uma jossa. Bora aí, mano. Pegar aqui nosso... Arrumar aqui nosso negócio. Começar arrumando pelo... Pelo distribuidor, galera. Afrouxei uma vez aqui. Agora vamos apertando aí para ver se tem mais potência, ó. 64 cavalos, 65... Até fazer o barulhinho. Aqui morreu. Aí, galera. Aí, galera. Deixei no limite aqui, ó. Está variando entre 75 e 76 cavalos. Vamos apertar. Aí. Vamos arrumar o balancinho agora, mano. Cadê? Primeiro a gente precisa tirar a capa do motor ali. Ah! E eu estou com o afogador puxado, galera. Vamos tirar o afogador aqui, velho. Também com o afogador puxado eu estou querendo demais, né, velho. Vamos tirar o afogador. Não morre. Ó, veio 80 cavalos com o afogador puxado. Ou com o afogador normal. A regulagem acho que está boa, galera. Não sei. Vamos ver mais quando o carro estiver andando mesmo. Eu acho que eu vou aumentar um pouco essa regulagem. Porque o carro não está tão quente ainda, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue mexer nesse negócio aqui. Vamos ver se a gente consegue mexer nesse negócio aqui. Caraca galera, sem querer eu soltei, mano Que susto que eu tomei, véi Soltei o coletor todo, meu Deus Ainda bem que o carro não pegou fogo, véi Já precisou pegar fogo, essa desgraça, véi Nossa Agora pra colocar, tá sério, complicado Deixa eu tirar o negócio do turbo aqui Caraca, mano, eu tirei Eu tirei o cabeçote inteiro do carro, véi Aí Foi muito sem querer, véi Na moral Vamos parafusá-lo Mano, a pior parte de ter tirado o cabeçote, galera É que eu acho que vazou todo líquido do radiador, mano Na moral Não tô acreditando, véi Caraca, mano Deixa eu botar de novo aqui líquido de radiador nesse carro Tudo que eu queria era tirar a capa ali do cabeçote Eu tirei tudo, véi Nossa Desligar aqui pra parar de consumir combustível Oh, bateria Tomara que dê, hein, galera Na moral Tomara que não tenha vazado tudo, véi Coloquei bem rápido Se pá, não vazou tudo não Mas ele deve ter vazado, hein Ixi Se pá não vazou não, hein, galera Pera, ó, não tá dando pra colocar Aí, não vazou não, hein Que bom Vamos colocar essa parte aqui Vamos colocar essa parte do turbo de novo Vamos ver se não caiu nenhuma outra parte do turbo Deixa eu ver Acho que não É Agora sim vamos ligar o carro e regular os balancinhos, galera Ai, meu Deus Será que quebrou o balancinho, véi? Tá batendo Meu Deus do céu, véi Deixa eu ligar a luz aqui Na moral, véi Vamos pegar aqui, ó Chave de fenda E vamos lá tentar regular, galera Antes que quebre mesmo esses balancinhos aí Tentar ganhar potência aqui, ó Pro outro lado Ah, morreu o carro, véi Ah, morreu o carro, véi Não é possível Eu zoei o balancinho do nosso Atsuma, véi Ah, não acredito, véi Vamos ligar de novo Eita Ah, agora o carro não quer ficar ligado Ô, belezura Fica ligado aí Nossa, véi E agora, galera E agora, galera Mano Essa porta não fica aberta Não fica fechada Não fica nada, véi Ó, ficou ligado, galera Ó, ficou ligado, galera Beleza Tira o afogador Vamos pra reculagem desses balancinhos Antes que eles quebrem, véi Eu acho que já vai quebrar, já, véi Na moral Vamos lá Vamos lá Vamos ver Tentar ganhar potência aqui 59 cavalos 39 cavalos Outro 60 cavalos Vamos 62 cavalos Tá bom Ó 64 Meu Deus do céu, véi Ferrou, galera Desbalanciam um pro saco, véi Tá batendo o válvulo Meu Deus Não, 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 não Caraca O carro ia desligar, já Eu senti Deixa eu atender o telefone aqui, galera Ah Não era ninguém Mano Na moral Tô em apuros com esse carro aqui Não tô conseguindo regular o balancinho Eu acho que eu quebrei o balancinho, véi Na moral Ó lá O carro nem fica mais ligado Quer dizer Agora ficou Tá difícil Tá difícil achar o ponto Desse daqui agora, véi Qual foi? Bem O carro já tá se mantendo ligado Agora Só que, véi Ele ainda tá batendo o válvulo, mano Achei o causador do problema É esse daqui, ó Eu giro ele E ele não dá efeito nenhum Opa Sabia, véi Agora sim, galera Demorou, mas foi, mano Demorou Eu achei uma válvula, mano Olha só como eu descobri a falha, galera Eu achei uma válvula Deixa eu tomar uma água Que deu sede aqui Eu achei uma válvula Que não alterava o valor na potência, véi E aí Eu falei Ah, foi essa válvula aqui que bichou Tá ligado? Esse Essa parte do comando que bichou Aí eu fui Do balancinho, na real Aí eu Beleza Aí eu comecei a girar ela Pra algum lado Até dar alguma alteração E arrumou, mano Tamo aí com 92 cavalos, galera Nossa senhora Quase quebrei o motor do Satsuma, hein, galera Meu Deus do céu Vamos lá Terminar de regular isso daí, véi Tá maluco Quase quebrei o motor do Satsuma Sem andar com ele, mano Aí é recorde Vamos lá, mano É mó difícil mexer nesse Balancinho, hein Agora sim Vamos extrair aí O máximo que a gente consegue Do carro Ó Vamos puxar uns cavalinhos a mais aí 93 cavalos Bateu o alvo Aí, galera Extraiu 100 cavalinhos do Satsuma, mano 101, 102 Falta alguma configuração ainda, galera Mas, galera Na moral, mano Demorei tanto pra mexer com o balancinho Que eu acho que eu vou terminando o vídeo por aqui, né, mano Opa, peraí Eu tô com o afogador puxado Ah, não Se eu tivesse com o afogador puxado Era só Dava pra ganhar mais uns cavalinhos aí, ó Bem, galera Demorou muito aí pra fazer a regulagem desse balancinho Ainda tá faltando a gente colocar o coletor Talvez venha alguns cavalinhos a mais ainda O coletor não O cano de exaustão do Satsuma E, galera É... Infelizmente, hoje não vai dar pra dar rolezinho com o Satsuma Mas, vídeo que vem dá, né, galera Então, mano Bora aí Primeiramente Deixar o motor no esquema fechadinho, né, velho Caraca, mano Colocar um olhinho Antes de encerrar o vídeo, né Vamos deixar bonitinho ali Caraca, mano Foi muito arpuros que eu passei hoje, velho Eu pensei que eu não ia conseguir, não Que ia quebrar o balancinho Eu devo ter dado alguma zoada no motor já, velho Depois eu vou dar uma olhada no distribuidor de novo Próximo vídeo, galera Vou dar uma olhada no distribuidor de novo, mano Vamos completar um pouco Óleo, que provavelmente deu uma... Deu uma saída de óleo aí O tanto que ficou aberto esse... A capa do... Do cabeçote aí, velho Aí, ó Vazou É, galera E, mano O vídeo vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado Mano, se você gostou Deixa aquele like aí Pra fortalecer E se você é novo no canal E curte vídeo de mais Summer Car Se inscreva para mais vídeos Mano Próximo vídeo aí Sem falta É rolezinho com o Satsuma, mano É isso então, galera Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma